Pra quem tá procurando uma substituta pra atacante, eu acho que encontrei a substituta perfeita, clã, fica comigo até o final. Salve clã, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, eu sou o Highlander e se você não me conhece, eu faço vídeos de Call of Duty Mobile, entre muitos outros jogos, inclusive eu ensino você a fazer live utilizando o seu celular. Se você não conhece o meu conteúdo, dá uma olhada nos meus vídeos, depois que acabar esse vídeo aqui, você dá uma olhada nas minhas playlists aí, nos vídeos que eu tenho. E se você gostar, considera se inscrever aqui no canal, beleza? Hoje eu tô trazendo mais um teste de arma, clã. Eu fiz um outro vídeo aí recentemente falando que atacante morreu, e realmente morreu, mano, não tem como ficar usando atacante agora em ranqueada, não vale mais a pena utilizar atacante, mas existem outras armas que valem a pena. Como eu mostrei naquele vídeo do atacante, eu mostrei que a Type 25 também tá muito forte, então você pode utilizar a Type em substituição. Agora, tem só uma arma pra substituir atacante? É claro que não. Eu fui fazer o teste das SMG, tinha muita gente falando comigo A PDW tá muito forte, a PDW tá muito forte, testa a PDW. Eu recebi várias mensagens sobre isso, então eu fiz o teste da PDW, mas eu não testei só a PDW. Eu testei a PDW, a AKS e a MSMC, que é a famosa Ruse. Então, vamos ver esse teste que eu vou mostrar pra vocês qual é a melhor SMG pra você utilizar, pra você fazer o rush, pra você poder substituir a atacante, beleza? Vamos nós. Bom, claro, como eu falei pra vocês, a gente tá fazendo o teste aí da PDW, a AKS e a MSMC, pra saber qual é a melhor SMG do modo Battle Royale. Isso pra gente tentar usar aí como substituir atacante, né cara, pra uma arma de rush. Então, eu tô aqui com a PDW agora, eu vou botar no tiro individual e vou dar tiro no peito do Otávio. Aqui comigo eu tenho o Otávio, que é o bruxo, e a Anitinha. Os dois são do meu clã e eles estão me ajudando pra fazer esse teste aqui agora. Dá um salve aí pro clã, pro pessoal, clã. Oi, clã, salve. Hello. Então, vamos lá, vou dar o primeiro tiro, Otávio, vamos lá. Beleza, 100% de vida. Beleza, quanto tirou? Foi pra 84. 84? 16 de dano em tal. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete tiros. Sete tiros, pessoal. Ó, ele tá sem colete, tá, clã? Sem colete e a minha arma tá sem nenhum tipo de acessório, tá vendo? Sete tiros com a PDW, dando 16 de dano, mais ou menos, por tiro. Beleza? Beleza. Clã, então, ó, teste da AKS agora, tá ali no individual, vamos lá. Um tiro. E aí? Foi pra lá, 8-3. 8-3. Então, ela dá 17 de dano, pessoal. Ela é um a mais do que a PDW, tá? Vamos lá. Dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza. Seis tiros, ele caiu. Agora, clã, com a MS e MC, pra gente fazer o teste também. Isso tudo a curta distância, tá, pessoal? Eu nem vou testar, eu nem vou testar elas a longa distância, porque SMG não faz sentido você usar arma a longa distância. Se você usar SMG a longa distância, você tá pedindo pra ser espotado e vai morrer. Então, nem vou fazer esse teste de longa distância, beleza? Ó, vamos lá. Um tiro só, tá? Foi. Quanto? Sete, nove. Sete, nove? Aham. Sete, nove com um tiro da MSMC? Vinte, vinte e um de dano, mano, com um tiro, véi. É mais do que a PDW e mais do que a AKS. Tá, porra. Calma aí, vamos lá. Dois, três, quatro, cinco. Então, ó, PDW, sete tiros, AKS, seis tiros e a MSMC, que é a USE, cinco tiros. Mano, isso é muito tiro. Isso é muito forte, é muito dano. Agora, eu vou resetar aqui, pra gente fazer um teste de cadência também, pra ver quanto que demora pra o Otávio cair utilizando a MSMC, a PDW e a AKS também. Sabendo que a MSMC e a PDW tem maior cadência de tiro do que a AKS, eu duvido que a AKS vença, mas eu vou fazer o teste de qualquer forma pra vocês olharem aí. Vamos primeiro com a PDW aqui, que foi a primeira que eu testei. Vamos lá. Ó, vou dar rajada, hein. Ó, eu dei no total aqui, clã, oito tiros aqui. Foi o que saiu pelo automático, né, porque ela tá com 45 aqui. Vamos testar agora com a AKS. Oito tiros, vocês viram a velocidade que ele caiu. Mano, 21 de dano é muito dano pra uma SMG. Ó, é, pra uma SMG, muito dano, véi. Uhum, 100%. 100? Vamos lá. AKS agora, clã. Também saiu ali, vamos ver, 18 balas, quantas eu tinha antes? Passou a mais. 25? É, foram sete. Foram sete tiros agora. Passou um a mais, mas eu também... Vocês viram o recolho, clã? Não tô tentando segurar o recolho, tá? Então, vocês viram que a rajada subiu a mira, porque ela tem mais recolho do que a PDW. A PDW, cara, praticamente não tem recolho nenhum, né? E a AKS tem. Ela é um pouco mais forte, mas tem um pouco mais de recolho. Agora, vamos testar com a Uzi, que provavelmente é a que tem mais recolho, porque também é a que tem mais dano, tá? Beleza, vamos lá. Ó, MSMC agora, clã. Eu vou botar aqui na rajada, pra gente ver como é que vai ficar. E não vou fazer esforço pra segurar o recolho, tá? Pra vocês poderem ver também. Vamos lá, ó. Velho. Quase foi, né? Ó. Eu gastei 15 balas. Mano, 15 balas a 21 de dano. Não, gastei 10 balas, perdão. 10 balas com 21 de dano. Agora vocês podem ver que ela tá com 20 só. Isso foi reduzido, tá? A MSMC foi nerfada no último patch. Eu não prestei atenção se eles reduziram pro Baro Royale. Eu não sei se ela era 25 antes e desceu pra 20, mas eles reduziram no outro. Então, a MSMC, clã, realmente ela é muito mais forte. Agora, o recolho dela é bem maior. Agora, aqui do lado, eu tenho uma empunhadura azul aqui, ó. Eu vou pegar a empunhadura azul aqui e vou fazer o teste com a empunhadura azul pra gente ver como é que fica o recolho dela. Vai lá, Otávio. Deixa eu tirar essas coisas daqui. Tirar isso tudo e ficar só com a empunhadura pra gente fazer o teste do recolho dela se fica easy de segurar. Vamos lá. Parado, parado, parado. Vamos lá. 3, 2, 1, foi. Mano. Quer mandar pro lobby? Se você usar... Oito? Aham. Se você usar a MSMC com a empunhadura, mano, vale muito a pena. Então, clã, em substituição a atacante, se você quiser utilizar uma arma de alta cadência, você pode usar a MSMC. Beleza? E é isso, clã. Como vocês puderam ver aí, parece que a MSMC pode ser realmente a substituta perfeita para a atacante. Concorda, não concorda? Bota aí nos comentários qual arma que você pode substituir a atacante que pode ser melhor do que a MSMC. Bota nos comentários do vídeo aí que eu quero saber o que vocês estão pensando. Beleza? É isso, clã. Por hoje é só. Lembra de usar a empunhadura na MSMC pra você não sofrer com o recolho, né, cara? Porque o recolho dela é muito forte. As outras, a SMG, também são fortes? São. Elas têm uma cadência bem boa. Mas, na minha opinião, a Uzi realmente ficou muito mais forte na MSMC, que é essa belezinha que tá aqui. Beleza? Clã, se inscreve aqui no canal se você gostou desse conteúdo. Eu também faço lives lá na minha página do Facebook. Inclusive, vai ter campeonato passando por lá. Tem campeonato passando por lá. E passa lá. Deixa o seu follow, o seu seguir lá na minha página do Facebook. Beleza? Até o próximo vídeo, clã. Muito obrigado. Valeu. Fui. Tchau. 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 I'm rather like you